Olha gente, a alegria é garantida quando eles sobem no palco. Banda Grafite! Saulo Braz, meu amigo Kaká, eles estão de volta a Mossoró, na vaquejada do Pocino Park Center. Pra muitos que diziam que vaquejada é sertanejo e forró, a pisadinha tem vez e voz. E o grafitão tá aqui junto com vocês, né esse garoto? É isso aí, a pisadinha é uma rocha. Mais uma vez aqui com a galera de Mossoró. Galera quente, né? Que sempre nos recebe aí com aquela energia massa. E eu tô sabendo aí que a galera tá em peso aí, marcando aí, né? E mais uma vez, Forrózão na TV juntinho com a gente. Forrózão na TV e Banda Grafite fazendo aquela festa. Kaká, quando você sobe no palco, você sente a energia a cada cidade onde você passa. E o grafite hoje, considera-se, pode dizer que o grafite hoje tem legião de fãs, seguidores, amigos que vocês construíram ao longo desses anos. É, são 25 anos de grafite, esse ano vamos pra 26, né? E a gente só tem que agradecer a toda essa galera que tem sido fiel até hoje ao grafite, não é? E a emoção de entrar no palco, acho que é como, toda vez que entra no palco é como se fosse a primeira vez. Não é? Aquela alegria, emoção, é tudo. Vocês esperam aquela recepção dos fãs lá embaixo, legal mesmo. A banda é baile. Sim, vocês já falaram isso diversas vezes. Vocês cantam de um tudo. Mas o que prevalece hoje é a pisadinha e o arrocha. Já chegou algum momento que vocês estão cantando nesse segmento que vocês já veem, a pisadinha e o arrocha, e que de repente enrola um flashback pra galera? Ah, acontece muito, porque como os fãs antigos conhecem o grafite como aquele estilo lá de baile, o pessoal pede muito ainda, mas às vezes a gente evita, porque tem uns que se altera mais, aí a gente parou mais de fazer esses baile e deixou mais pra ser privado. A gente faz mais esse tipo de música agora no desbaile privado. Hoje vem o privado e as festas universitárias que vocês fazem, né? As formaturas, casamentos, aí lá rola tudo. Agora, hoje em dia, a gente só que tá fazendo mais é pra esse lado da pisadinha, do arrocha, que é o forte hoje que é do grafite. Saulo, você que antes de estar no grafite, você também, por diversas vezes a gente já conversou, você que também estava no segmento forró, mas você é conhecedor do trabalho dos meninos aí, você como um fã do grafite também, o que é a essência que quando o grafite entra no palco parece que o mundo vai se acabar, todo mundo vai à alegria, ao delírio, assim, como se fosse único? Rapaz, a energia, a expectativa é sempre a melhor possível, olha, e eu confesso que nos meus primeiros shows com a banda grafite, ao subir no palco a emoção era 100%, só faltava descer a lágrima aqui. Hoje em dia eu tô mais acostumado já, mas ainda assim sinto aquela emoção, aquele friozinho na barriga, e o público da gente nos surpreende a cada show que passa, é muito, muito bom. Aquela energia massa, a gente trocando ali, que é toda uma interação, não é só um show, na verdade não é um show, é uma festa, porque tanto a gente como o nosso público participa, então é muito bom, é muito bom, é muito gratificante. Ô Cacá, eu volto pra você aqui, vocês grafite quando falam, Rio Grande do Norte, vocês têm hoje na palma da mão, né? Mas vocês também abrem shows pra outras bandas maiores, quando as pessoas sabem que músico observa músico, né? Banda observa banda, sempre tem aquela produção, e às vezes chega um artista, vou dizer assim, vou citar um caso, um exemplo só, um tipo o Ivete Sangalo da Vira, que aperta um grafite abrindo um show pra um Ivete, a produção do Ivete, não, dá um grafite, vai fazer janela, banda pequenininha, e quando eles vêem aquela energia toda, dizem, pô, eu pensava que a banda era só um conjunto. Mas realmente, às vezes a atração passa a ser mais você, você tá mesmo, do que a própria, você tá no caso do Ivete também, até do que a própria atração nacional. É isso aí, geralmente o pessoal que não conhece, já ouviu falar em grafite. Na Bahia, principalmente, o pessoal escuta muito falar em grafite, em relação ao Carnatal, que o pessoal for ver, a gente participando do Carnatal, então ele se surpreende quando vê aquela multidão de gente atrás do grafite. Tanto que quando a gente tocou com o Asa, a gente parou de frente ao Duval, e Duval se admirou, e disse, pô, que banda é essa que tá rachando a galera toda? Aí pronto, paramos, fizemos uma parceria com ele, e agora eu sou fã de vocês. E qual é a dificuldade do grafite ter ele saído do estado do Rio Grande do Norte? Não é dificuldade, é porque a gente se acomodou, se acomodou no estado. Então, às vezes, parece muito oportunidade pra tocar Recife, Pernambuco mesmo, Alagoas, mas junho da preferência a fazer em casa. Acho que o seu gravete fosse pra Bahia e arrebenta, ia deixar um monte de banda lá da Bahia parada. Vamos convidar já pra mandar o material pra Salvador, pra se apresentar lá, mas estamos esperando, em qualquer momento estamos aí pra sair. Olha, eu vou citar, só pra gente encerrar aqui, um comentário só. A Cláudia Leite, na época do Babado Novo, tinha um show na Paraíba, veio pra Mossoró, trabalhou, né, fez aquele trabalho com a música do Alberto Carlos Amor Perfeito, foi pra Natal, tocou no Car Natal, de lá foi pra Bahia. Vocês foram pro Car Natal, muito bem merecido, porque a banda já era pra ter bem antes. Então, se vocês estão agora no Car Natal, o próximo passo, o Carnaval de Salvador, quem sabe, aí a gente não vê o grafitão levando o nosso nome do Rio Grande do Norte pra o Brasil inteiro. É, é isso aí, a gente tá aguardando, e tem novidade por aí, a gente agora tem um, umas músicas nossas mesmo, por exemplo, o Grafiteiro do Amor é meu, o Passinho do Barão, o Passinho do Barão também, é, música minhas, então estão ouvindo muito, muito mais música do grafite, autoria da banda mesmo agora. A coisa agora vai andar, né? É, vai andar, e vem muita novidade aí. Pronto, o nosso amigo Barão, a gente, pra gente, na época, quando ele soltou a música lá, a gente nem esperava, a gente tava tocando e viajando nesse dia, o pessoal mandando mensagem pra gente, poxa, o Barão entrou com a música de vocês, e foi uma reflexão grande isso aí, pra gente. É tanto que, agora mesmo, vai passar uma matéria, com a Globo mesmo, a Globo foi pra Natal, pra fazer a matéria com a gente, e o Barão junto, andando lá no Alecrim Natal. Isso aí já não sabia, né? Vai sair agora, no Esporte Espetacular. Eu não sei se é domingo agora, ou se é o próximo domingo, dia 24, se não me engano, é por aí, é uma dessas datas aí. Mas pra você ter ideia, quantos artistas estão aí, fazendo rádio, fazendo os seus estados, e não são reconhecidos nacionalmente, né? O grafite, eu posso dizer, eu tenho a liberdade pra dizer isso, né? Quem sabe a gente, pro nosso trabalho, a gente consiga, né? Falar e você dizer, hoje a gente tá colhendo fruto do nosso trabalho hoje nacional. Grafitão, valeu, Cacá? Tudo bom? Saulo, meu amigo, você sabe que você é nosso, hein? Tamo junto, tamo junto. Deixa um abração pra toda a galera que tá curtindo aí em casa, galera de Mossoró, galera de Natal, tchau, beijão, todo especial, minha amiga Clarinha, da Banca do Boné, e vamos conferir essa festa aí, lá em cima do palco, daqui a pouquinho, não é não? Forrozão na TV. Olha, só um pouquinho do Grafiteiro por Amor, vai? Oh, 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 sou grafiteiro por amor, oh, 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 sou grafiteiro por amor. Forrozão na TV, galera. Gravando sonecas, CDs. Isso é Grafite Negara. Vamos embora, Mossoró. Oi. Grafite. Eita, nega. É a dancinha do verão, e agora eu vou lhe mostrar, inventei a posição, e as novinhas vão gostar, pra dançar é muito fácil, se ligar no movimento, todo mundo vai quebrar. Pra nova onda, sumô, vem a dancinha do verão, que agora eu vou lhe mostrar, inventei a posição, e as novinhas vão gostar, pra dançar é muito fácil, se ligar no movimento, todo mundo vai quebrar. Pra nova onda, cabeça, ombrinho, peitinho, bum bum. Cabeça, ombrinho, peitinho, bum bum. Cabeça, ombrinho, peitinho, bum bum. Coloca o dedinho na boca. Então desce, papai. Desce, remexe, e agora desce. Vai! Desce, remexe, e agora desce. Eita, nega! Vai! Desce, remexe, e agora desce. Desce, remexe, e agora desce. Vamos embora, mamãe! Vai! Vai! Rodrigo Amorim, gravações, grafite, 93 FM, ao vivo! Sai do chão, moçanã! Vamos embora! Vai! 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 Ou, 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 sou grafiteiro por amor. Sou grafiteiro por amor Eu vou entrar nessa avenida e vou fazer você descer Puxa de chão aí que eu quero ver o chão tremer Eu vou entrar nessa avenida e vou fazer você descer Puxa de chão aí que eu quero ver o chão tremer O grafitão tá na área, quero ver você mexer Botamos na sintonia que eu quero ver você descer O grafitão tá na área, quero ver você mexer Bota a mão na sintonia que eu quero ver você descer Bota, bota, bota a mão no coração A outra na sintonia vai descendo até o chão Bota, bota, bota a mão no coração Eu vou fazer com a mãozinha o coração pro grafitão Bota, bota, bota a mão no coração A outra na sintonia vai descendo até o chão Bota, bota, bota a mão no coração Eu vou fazer com a mãozinha o coração pro grafitão Sou grafiteiro por amor Sou grafiteiro por amor Eu vou entrar nessa avenida e vou fazer você descer Eu sai do chão aí que eu quero ver o chão tremer Eu vou entrar nessa avenida e vou fazer você descer Eu sai do chão aí que eu quero ver o chão tremer O grafitão tá na área, quero ver você mexer Bota a mão na cinturinha que eu quero ver você descer O grafitão tá na área, quero ver você mexer Bota a mão na cinturinha que eu quero ver você descer Bota, bota, bota a mão no coração A outra na cinturinha vai descendo até o chão Bota, bota, bota a mão no coração Eu vou fazer com a mão sem o coração, vou grafiteiro Bota, bota, bota a mão no coração A outra na cinturinha vai descendo até o chão Bota, bota, bota a mão no coração Eu vou fazer com a mão sem o coração, vou grafiteiro Sou grafiteiro por amor Sou grafiteiro por amor Sou grafiteiro por amor Sou grafiteiro Sobe, sobe, desce, desce, desce Subidinho sobe, sobe, sobe Descidinho desce, desce, desce Toca a mirandinha BN, suplementos Academia, cinema, TV, TV, top do RN Forrozão na TV, 93 FM É mais um movimento que as novinhas vão dançar Porque quando elas começam não querem mais parar Pimento a bundinha mexendo pra lá e pra cá Nessa dança a noite toda sem ter hora pra acabar Eu vou te convidar para fazer o som e desce, não via Mas subidinho, solta, 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 solta Descidinho desce, desce, desce Subidinho sobe, 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 sobe Descidinho desce, desce, desce Eu vou te convidar para fazer o sobe e desce novinha A subidinha sobe, 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 sobe Descidinha desce, desce, desce A subidinha sobe, 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 sobe Descidinha desce, desce, desce A subidinha sobe, 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 sobe Descidinha desce, desce, desce A subidinha sobe, sobe, sobe Descidinha desce, desce, desce Isso é o grafite, meu irmão Sininho, salão Três patinhas foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou A mamãe gritou